O professor e coordenador Júlio César Barroso, de 41 anos, foi assassinado com quatro tiros na tarde desta terça-feira dentro da escola onde trabalhava no Céu Azul, em Valparaíso, de Goiás. O aluno, que é menor de idade, estuda nessa escola estadual Céu Azul, em Valparaíso, no turno da manhã. Ele teria tido uma confusão com a professora, foi quando o coordenador entrou na sala e interviu. Ele não gostou disso e falou para o coordenador que voltaria tarde. E, de fato, ele voltou, entrou na sala dos professores por volta das duas e meia da tarde e efetuou quatro tiros contra o coordenador. Nós ouvimos o barulho, aí a professora mandou nós tudinhos sair correndo. Aí o guardiã abre o portão e nós saímos correndo. E vocês imaginavam que fosse o que? Apenas uma confusão? Bombinha, eu pensava que era. Mas, quando foi ver, falou que matou o coordenador. Após a tragédia, moradores enviaram vídeos para a Record TV, contando que ouviram tiros e gritos vindo de dentro do colégio. Acabaram de matar um professor, deram tiro aí dentro do colégio, aqui, ó. O colégio estadual aqui no Céu Azul, agora tem meia hora agora. Esta aluna, que não quis se identificar, diz que estava na sala de aula vizinha, onde tudo aconteceu. A professora não queria, acho que, falar para nós, para nós não ficarmos desesperados. Mas nós ouvíamos os barulhos dos tiros e das pessoas gritando. Sabia, acho desconfiava o que era. Segundo alguns alunos que não quiseram ser identificados, este portão aqui principal da escola, ele sempre fica fechado durante as aulas. O aluno, quando retornou aqui para a escola, teria entrado pela porta dos fundos. O corpo de bombeiros e o SAMU chegaram a ser acionados, mas o coordenador morreu no local. O Instituto Médico Legal chegou por volta das sete e meia da noite para levar o corpo. Após o crime, o aluno fugiu do local sem deixar pistas. Até o ano passado, o Júlio César Barroso, de 41 anos, era professor aqui da escola. Esse ano ele se tornou coordenador. Eu estou aqui com uma estudante, e que foi aluna dele, que não quer se identificar. Conta pra gente, como é que era o Júlio César? Não, ele era tranquilo, o professor brincalhou na sala de aula, nas horas de brincar, ele brincava, só que na hora de falar sério, ele falava com todo mundo. Os alunos tudo respeitavam a ele. Ainda à tarde, foi colocada na porta da escola um cartaz em homenagem à vítima. A Secretaria de Estado de Educação de Goiás disse que lamenta a morte do coordenador Júlio César Barroso e que vai encaminhar uma equipe multidisciplinar, composta de psicólogos, assistentes sociais, integrantes da Superintendência de Segurança Escolar, para acompanhar alunos, professores e funcionários do colégio.